A nova Suzuki GSX-S1000 finalmente está chegando ao Brasil, um pouco atrasada, é verdade, mas antes tarde do que nunca, e no vídeo de hoje você vai ficar sabendo todas as informações que a gente sabe até agora sobre essa moto nova aqui para o nosso mercado. Data de lançamento definitiva, preço, suas configurações, suas cores. Esse aqui é o quadro de notícias do Motorama, o Motorama News, meu nome é Hugo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e aqui a gente conta com um apoio super especial de Petronas Sprinta, o óleo lubrificante feito pela Petronas para atender o motor das motos que a gente tanto ama e que entrega para o motor da sua moto uma resposta mais rápida, além de oferecer muito mais proteção. Petronas Sprinta é a conexão máxima. Pois é, eu estou gostando muito dessa nova safra de motos da Suzuki, eu estou achando todas elas muito bonitas, a maioria melhorou bastante em relação à sua geração anterior, na minha opinião esse é o caso da GSX-S1000, a anterior era uma moto mais conservadora, essa nova ela veio com entre-eixos mais curto, uma cara de moto que tem um pé ali na pista, mesmo não sendo uma moto de corrida, mesmo não sendo uma moto de track day, eu acredito que a GSX-S1000, o propósito dela realmente é oferecer aquela experiência única de pilotagem na estrada. E ainda sobre a marca, é importante a montadora se manter relevante, trazer lançamento sempre que possível. Eu adoro as motos da Suzuki, eu adoro falar das motos dela aqui no programa, mas nem sempre isso acontece porque não é sempre que tem um lançamento. Mas na semana passada eu vi um oásis nesse deserto com a confirmação da chegada da GSX-S1000, geração nova, aqui para o nosso mercado. Ela está com a aparência completamente renovada e uma coisa que marca muito essa aparência nova é a frente. E isso aí tem a ver principalmente com o novo farol em LED, só que não para por aí, porque ela ganhou winglets, aquelas asas que tornam a moto muito mais eficiente quando o assunto é aerodinâmica e são muito usadas lá no MotoGP, mas o mais importante é que deixa a moto com o visual muito mais erado. E aí falando das especificações, o motor é muito semelhante ao motor anterior, que é aquele belíssimo 4 em linha, ficou muito conhecido na GSX-R1000, só que agora atualizado e entregando 152 cavalos de potência. A caixa de câmbio agora conta com um quickshifter bidirecional e embreagem deslizante, mudanças muito significativas para esse modelo. As suspensões são caiaba, na dianteira um par totalmente ajustável e atrás um monoshoque com ajuste de carga e pré-carga. E os freios, dois discos de 310mm na dianteira, com pinças Brembo, monoblock e atrás um discão só. As rodas são de liga, as duas aro 17 e vem da fábrica com os Dulope Sport Max Road Sport 2, desenvolvidos especialmente para essa moto, com as medidas 120-70mm na dianteira e 190-50mm na traseira. A nova GSX-S1000 pesa 214kg, 5 a mais que a anterior, mas está tudo bem porque essa aí agora tem tanque de 19 litros, a outra tinha 17 e essa nova tem um sistema de injeção eletrônica muito mais aprimorado, além de muito mais potência e mais torque também. Antes de continuar dando as informações deste lançamento, deixa eu fazer um convite para todos vocês, escutar o último episódio do Motorama Podcast que está disponível já na sua plataforma de áudio de preferência. Só procurar lá, você vai encontrar a cara dele, é essa que está aqui. Por que esse episódio é importante para você que está vendo esse vídeo? Porque nele eu converso com o Luiz Regis, gerente comercial da Suzuki Motors, da J Toledo, que é a marca que traz a Suzuki aqui para o Brasil. E nessa conversa a gente foi direto na essência do modelo GSX-S1000, voltando lá para 2015, data que ele foi lançado. E a gente fala sobre muito mais coisas, como por exemplo a herança que a Suzuki tem nas corridas, mesmo hoje em dia estando afastado do MotoGP. E como essa herança é importante e consegue ter impacto em várias motos de rua, inclusive a GSX-S1000. Você acha que as asas estão lá à toa? Claro que não, isso aí vem de muito know-how, muita expertise da marca para conseguir incorporar em uma moto urbana ou tecnologias que eles conseguem desenvolver ou conseguiram desenvolver lá na pista. Então não perca mais tempo, escute o episódio, eu tenho certeza que você vai gostar. E se possível, faça uma crítica, uma sugestão. Passe a acompanhar o Motorhome também no podcast, porque sim, você não sabia, mas a gente faz um podcast também. Vamos continuar com as informações da Suzuki Honda GSX-S1000. Data de lançamento. Segundo a Suzuki, ela vai estar disponível aí nas lojas da marca a partir da primeira semana de abril, ou seja, logo, logo, está chegando. Em breve a gente vai poder ver essa máquina aí no showroom. E quem sabe poder fazer um test ride, porque uma coisa que o gerente me falou foi que algumas concessionárias, não todas, mas algumas, acredito que aí os principais centros urbanos, vão disponibilizar a nova GSX-S1000 para test ride, tá bom? Então se você for muito fã da marca, muito aficionado, fica de olho, porque tem chances disso aí acontecer na sua cidade. Preço da Suzuki GSX-S1000, a nova, R$ 79.600,00 mais o frete, preço público sugerido, a partir de R$ 79.600,00 mais o frete, melhor dizendo. E cores, Metallic Triton Blue, Glass Sparkle Black e Glass Mechanical Grey, em outras palavras, azul Suzuki, preto e cinza. O que você achou dessa moto? Ficou curioso para ver ela? E eu que pude ver, posso falar para vocês, a moto está muito mais bonita presencialmente, um entre-eixos muito curto. Ela está exalando a agressividade. Infelizmente eu não pude pilotar, mas estou ansioso por essa oportunidade. E quem sabe não acontece em breve. Quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu comentário, pelo like, por ter se inscrito no canal, que eu sei que você se inscreveu. Você não é bobo, é de graça, então se inscreve. No mais, um abraço, a gente se vê aí no próximo episódio, ou quem sabe nas estradas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho